e para aí eu já passo olha quando eu passo por trás só a linha aí 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 garoto valeu já com a vinda já com dade paraibunda zero a fita não valeu nem aquele que eu peguei né olha com dazinha e olha bonito já com dá bonita é a cor dela é muito bonita peixinho da hora bom já com dá saindo tá ótimo é sinal que tem peixe aí esperar esquentar aqui é não tem que ser esquentar esquentar ele vai e vai bater mais cuidado aqui é isso aí é o peixe linda em a cor do bicho é bonito bora pago bora pago meu filho para pago valeu e boa agora sim agora ficou fedendo a isca gostando no peixe agora vai atrair os peixes é uma vez sair mais um show de bola